Rapaz, o Bolsominio é muito bom. Bolsonaro veio agora a público falando que ele decretou o estado de emergência em janeiro, fevereiro do ano passado. Todo mundo sabe o que ele passou o ano todo dizendo que não tinha pandemia. Todo mundo sabe. Só o bestalhado do Bolsominio acha que ele tá falando na verdade. Todo mundo sabe que Bolsonaro foi antivacina, disse que não ia ter doença, disse que só ia morrer, teve uma entrevista que ele falou que só ia morrer 900 pessoas no Brasil todo. Aí o idiota vem hoje dizendo, não, tá vendo que Bolsonaro avisou que botou o estado de emergência, os governadores que fizeram o carnaval, o estado de emergência que Bolsonaro botou, foi só pra tirar os brasileiros que estavam lá em Wuhan e porque foi forçado, porque foi forçado que o mundo todo estava fazendo isso. Se não fosse o mundo todo na comparação, esse oi que está lá no...